Muito boa tarde, não querendo todo ser repetitivo, não podia deixar de fazer referência ao meu livro Memórias Versais de um Exógamo, que é pesquisável em qualquer motor de busca, basta pôr, por exemplo, no Google Memórias Versais de um Exógamo e ao primeiro resultado podem comprá-lo por apenas a módica quantia de 5€. Ora então, queria fazer também uma referência bastante vincada que a mulher da minha vida chama-se Nádia, é minha mulher de papel assinado, casei com ela pela igreja, o padre foi uma testemunha qualificada, no entanto, como qualquer jovem como eu, tive paixões, tive amores, tive outras namoradas, não em grande número, devo confessar, nunca fui um homem promíscuo, mas tive muitas paixões e uma delas chamava-se Flor Bela. Ora, então, tenho aqui, e aparece no meu livro, Memórias Versais de um Exógamo, aparece um grande poema dedicado à Flor Bela, que aqui vos recitarei. Ora então. Dó-se eu for, este que é minha doça alma, o meu espírito na palma da tua alva-mão, Flor do sol radiante, flor do homem ser pensante, flor do meu coração, Flor do mundo, flor do desejo e delírio que rejeita o martírio da crua de solidão, Bela flor, flor da virilidade, minha flor da tenridade, flor da minha paixão. Vejo-te a face com o templo azul do mar, no teu corpo luar de um bosque verdejante, dócil flor, Minha flor adorada, minha amada desejada, és a minha eterna amante. Flor do campo, observe-te a face e os traços, damos as mãos e os laços de uma bela união, Flor do cosmos, dos mares quentes e mornos, Bela flor de João. Loiros cabelos, corpos tendidos no campo, observar o teu encanto de um belo alvo-amouro, Minha doce mulher, minha deusa do universo, sentirei este ego imerso da mais pura doce flor. Sou livre, sou moro, sou judeu, sou homem indo-europeu, és a minha orquídea da China, Sou budista, sou poeta, sou cristão, venero a tora ou ao corão, és a minha doce menina. Louvo o três, louvo as pirâmides de Gizé, louvo as estruturas de pé, és a minha flor campestre, Louvo a Deus, louvo do corpo e os peitos, somos os dois mais eleitos, és a minha flor do leste. Sou português, sou brasileiro, sou espanhol, sou russo, sou mongol, és a mulher universal, Sou das Américas, do Equador, sou mexicano, sou índio americano, dos mares do norte, és o sal. Sou de Galos, sou dos Trópicos, sou japonês, sou iniciado escoces, és a minha doce flor, Sou do Ártico, sou cavaleiro islandês, sou nobre português, nutro por ti, terno amor. Sou germano, sou pianista austríaco, sou um belo ser idílico, és a mais pura candura. Sou da China, sou dinamarquês, sou moro, sou negro, moreno e louro, no teu corpo a formosura. Sou singalês, na Argentina, canadiano, em Timor australiano, és que a minha doce a boca. Sou do Báltico, nos Trópicos sou hiperbóreo, no Ártico um beijo flório, dois corpos na noite louca. Sou polaco, sou homem douto da Hungria, sou a terra quente e fria, sou eu que te desejo. Em Barcelona, madrileno, sou o Danúbio no Meno, és as águas quentes do Tejo. Sou da Europa, sou filósofa ou mão, sou inglês, sou maçã, és a flor de jasmim. Em Meca, sou muçulmano, venero alá meu amo, és a flor do meu jardim. Venho de África, em Estocolmo, sou ruandês, no Botnia vejo o Suez, no teu corpo o meu jardim. Em Roma, sou rumeno, no Douro vejo o Reno, dir-te-ai sempre que sim. Sou homem livre, no Congo sou francês, venero o 2 e o 3, és a minha doce luxúria. Em Ojo, o jamaicano, em Helsínquia sou puritano, és quem me renega à penúria. Sou profano, venero a estrela de Davi, sou hebreu, sou nazi, és o meu doce pecado. Adorei a suástica, a doutrina eclesiástica, sou o teu namorado. Sou pacífico, em Tóquio sou de Kioto, sou um samurai louco, és a minha docile geisha. Americano, no Paquistão sou hindu, contemplo-te o corpo nu, és a amante que não se queixa. Sou do Laos, no Brasil sou vietnamita, no Cáucaso sou semita, és a mais bela linda flor, és o cosmos. Sou as estrelas e os planetas, sou os astros e os cometas, és o meu grande amor. Chica guapa, minha amada, como te quero, te verro, quando los rojos cierro, eres mi gran amor, mi princesa, mi adorada e venerada, estás de mi enamorada, eres la luz y el color. Sou mulato, sou guineense na Grunabandia, sou lapau na Mauritania, és a minha índia da selva, adoro-te. No Vaticano sou pecador, sou missionário, sou doutor, dois corpos tendidos na relva. Honey, you are my sweetest girl, a friend who've become a pearl, I see you and I see heaven. Sugar, you are my sweet temptation, my adored veneration, two of us, form 11. Darling, you are the source of my desire, you are the empress of my empire, you're my candid lust. Sweetheart, you are the passion of my soul, we both compose the whole, you are the one to trust. Sou tcheco, sou paris, sou londrino, beijo, abraço e rimo, em honra ao teu semblante. Sou jlovaco, na Alemanha sou polaco, por ti corro o rasgo e mato, és a minha boca amante. Serenidade, és a minha grande amiga, és bonita, és tão linda, és a calma e a harmonia, estou tranquilo. Em menino observei-te, hoje mesmo toquei-te, és a filosofia.